Olá pessoal da oficina de cinema, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, nesse momento difícil aí, e espero que vocês tenham conseguido fazer as tarefas da oficina de cinema, porque diferentemente da nossa trabalho lá no ensino regular, que é de manhã, que eu peço fotos e alguns vídeos, quem quiser fazer vídeo, aqui o nosso trabalho vai ser bem mais rico de imagens, se a gente conseguir fazer da melhor maneira. Espero que vocês estejam conseguindo fazer um vídeozinho por dia. Essa semana, a minha proposta é que nós demos contiguidade ao que nós fizemos na semana passada. O que a gente fez esse ano passado? Eu pedi que fosse para fazer um vídeo por dia de alguma coisa acontecendo na sua casa, não é isso? E fazer uma entrevista, escolher alguém na sua casa para fazer uma entrevista com essas, com essa pergunta aqui, né? O seu nome, sua idade, quantos dias está de quarentena? E como está sendo a sua rotina? Então é fazer novamente, escolher outra pessoa, fazer essa mesma pergunta, tá? Ah, mas o que eu posso fazer com mais de uma pessoa? Pode. Tá? Se quiser fazer com mais de uma pessoa, pode. Posso fazer com a mesma pessoa que eu fiz na semana passada? Legal. Vai ser muito legal se fizer com a mesma pessoa, mas aí, você vai ter que fazer com outra pessoa também, tá? Pode repetir a pessoa, para a gente poder ver como é que está sendo a evolução da sua pessoa, mas vamos fazer com outra pessoa também, tá? E outra coisa, eu queria, nessa semana, que vocês fizessem imagem de vocês também, que vocês aparecessem na imagem. Por exemplo, sua mãe está cozinhando, aí você vai filmar ela cozinhando, depois bota a câmera em algum canto e mostra você perto, mostra seu rosto. Pode ser do formato selfie, assim, você filmando perto da sua família, tá? Mas eu queria muito que vocês aparecessem também, nas filmagens dessa semana, tá bom? Posso fazer mais de um videozinho por dia? Pode. Por exemplo, você pode fazer um vídeo, um plano só, ligar a câmera, pum, e desligar. Você pode fazer plano, filmar a tua mãe cozinhando, exemplo só, tá? O seu pai fazendo, cozinhando. Seu pai cozinhando, você vai lá, você vai filmar, depois você filma você com ele do teu lado, entendeu? Aí, aí, guarda esses dois vídeos. Guarda na pastinha lá, no dia de hoje, para você não esquecer o dia que foi ali, tá? É muito importante, tá bom, gente? E assim, a gente vai juntando esse material, que quando acabar o nosso, esse período de quarentena, a gente vai fazer um vídeo muito interessante, porque o mundo inteiro tá passando por isso, né? É um momento muito importante na nossa vida. E registrar isso da melhor maneira vai fazer muita diferença para depois. Alguns anos a gente vai olhar para esse material que a gente está fazendo, vai falar que bom que eu registrei isso direito, tá bom? É só isso, até semana que vem. Espero que vocês tenham uma boa semana, tá? Que a coisa fala comigo. Tá bom, gente? Um beijo. Tá bom, gente?